Fala aí na sala do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, já é o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Acabuloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, mais um de vôlei do Sada Cruzeiro aqui no canal Porque hoje o Cruzeiro reencontra o Taubaté na Supercopa de vôlei em Campo Grande, né? O time Celeste terá essa revanche nesta sexta-feira após a derrota em BH, né? Pra quem não sabe, o Cruzeiro na semana passada perdeu pro Taubaté por 3x7x0, né? O Cruzeiro perdeu a final da... Também acho que era Supercopa o nome daquele campeonato, né? Eu não lembro direito o nome, mas eu acho que era Supercopa e o Cruzeiro perdeu 3x7x0 Eu vi a partida, eu vi que o Cruzeiro jogou até razoavelmente... Mano, tipo, tava muito desigual o jogo, né? Não tava aparecendo tantos craques do Cruzeiro, mas... É... Pode ser que o Cruzeiro tenha essa revanche agora e vença, né? Vamos depender aí da próxima partida e tem que esperar, beleza? Antes da gente continuar aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho Compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixar aí em comentários sua opinião sobre esse jogo de logo mais E tentar bater em Cruzeiro pelo vôlei, beleza, galera? Hoje aí o Cruzeiro tendo essa revanche, deixa eu só colocar pra partida de hoje Então agora vamos cortar o papo furado e partir pro vídeo, né? Porque menos de uma semana depois de decidirem o Supervôlei na Arena Minas, né? O Supervôlei que era o nome desse... Desse... Desse jogo aí que o Cruzeiro perdeu, né? Era o nome desse campeonato que o Cruzeiro tava disputando Cruzeiro e Taubaté agora disputarão mais uma taça, né? E nesta sexta-feira, que vai ser o jogo Mineiros e Paulistas se enfrentam na Supercopa Vôlei Às 9h30 da noite do Ará de Brasília, né? Com transmissão do Sport TV 2 O jogo marcará a reinauguração do ginásio Guanandizão Em Campo Grande com os portões fechados E a Supercopa de Vôlei, galera Reúne o vencedor da última Superliga No caso da temporada 18-19 Já que a 19-20 não chegou ao fim Por causa da pandemia do novo coronavírus, né? O Taubaté que levantou o troféu Da principal competição de vôleibol brasileiro E terá pela frente o Cruzeiro Que é o ganhador mais recente da edição da Copa do Brasil O time Celeste, né? Que é o campeão de 2015, 16-17 Busca o quarto título da Supercopa O Taubaté e Cruzeiro se enfrentam no último dia 17 Se enfrentaram no último dia 17, sábado passado Na final do Supervôlei, na Arena Minas O time Paulista venceu por 3-7 a 0 E levantou a taça do torneio Que abriu a temporada no vôlei brasileiro E a Supercopa terá o teste, né? Ou melhor, será o teste final Antes da Superliga 2021 Tem 20-21 temporadas, né? 2020-2021 E começa neste fim de semana E no Taubaté, o técnico Javier Weber, né? Javier Weber Projeta um duelo tão difícil Como o da final do Supervôlei E também com muito equilíbrio Pela qualidade dos times, né? Ele disse o seguinte, abre aspas Cada jogo com o Cruzeiro Será uma história diferente nesta temporada Eles têm um time de muita qualidade Um excelente treinador Que conquistou muita coisa à frente do clube O Cruzeiro, assim como o Taubaté É um time montado e preparado para ser campeão Então estamos no mesmo nível de exigência Avaliou o argentino E do lado celeste, o central Isaac Espera um rendimento melhor Na revanche desta sexta-feira Segundo ele, né? Ele disse o seguinte, abre aspas Tivemos um jogo difícil Contra o Taubaté Que foi decidido nos detalhes Quando estivermos um pouco abaixo Do nosso potencial E agora Temos a oportunidade De fazer outra final E defender nossa hegemonia Na Supercopa Não será um jogo fácil Mas certamente será bem jogado Do começo ao fim Espero que a nossa equipe Possa fazer um jogo diferente Mais agressivo E mais forte Do que fizemos em Belo Horizonte E que assim A gente possa sair com a vitória Comentou aí o Isaac, né galera? Vai ser um jogo bem difícil Um jogo bem legal Para quem é amante do vôleibol Vai ser uma partida bem interessante O Taubaté Que fez um investimento Bem gigante Para essa temporada Um investimento bem alto Pode ser até um tiro no pé Eu lembro que no início desse ano Eu acho ainda Que o Taubaté Estava atrasando salários Mas aí nesse ano Os caras fizeram investimento Não é que é assim Tipo É um tiro no pé Porque é um ano Que vai ter muito menos Arrecadação Por equipe de vôlei Não tem torcida Praticamente Eu acho que esse ano Não tem torcida mais Vai começar a temporada E tal Então vai ser Tipo Bem estranho Talvez pode dar um prejuízo enorme Como em todas as áreas Dos esportes Que não tem Receita de bilheteria Mas É uma equipe Bem forte Bem competitiva Uma equipe bem legal De jogar E agora enfrenta o Cruzeiro Que é uma das maiores equipes A história Que é uma equipe Mais vencedora Da história do vôleibol brasileiro E que vai tentar defender Essa hegemonia Como o próprio Isaac falou Vai ser um jogo bem legal Uma coisa assim Que eu vou ficar Pá É porque É no mesmo horário De Cruzeiro e Paraná Pelo futebol Mas Eu vou tentar dar um jeito De ver as duas partidas Ao mesmo tempo Beleza? Porque A gente tem que Saber Igualar essas paixões Nossas aí Que é pelo Cruzeiro Né galera? Então nação Esse foi o vídeo de agora Obrigado a você Que assistiu até aqui Se gostou Deixa o like aí embaixo Se ainda não foi inscrito No canal E é novo por aqui Se inscreve Ativa o sininho Compartilha o vídeo Com seus amigos Nas suas redes sociais E deixe nos comentários Sua opinião Sobre Essa partida De Cruzeiro e Talbaté Pela final Da Supercopa de Vôlei Beleza? Jogo em campo grande Às nove e meia da noite Do horário de Brasília E o Cruzeiro buscando Essa revanche Pra cima dos paulistas Então é nóis galera Obrigado a todos Valeu Até a próxima Fui! Fui!